Aconteceu durante a Cobal, que é quando os amigos ou familiares levam alimentos, itens de higiene e de uso pessoal para os detentos. Esse foi o momento em que os policiais encontraram a maconha dentro do cabo da vassoura, que estava oco e recheado com a droga. Policiais penais da casa de prisão provisória de Rio Verde fizeram a prisão de um homem que tentava entregar 250 gramas de maconha escondidos no interior de um rudo. Os dois detentos que possivelmente iriam receber essa droga foram identificados e também foram encaminhados à delegacia de polícia, o qual deliberou pela prisão em flagrante dos mesmos. Vale lembrar aí que, com determinação do governo do estado, a polícia penal vem intensificando aí a segurança, não só dentro dos presídios, mas também no ambiente externo. Então, já é a terceira prisão nos últimos dois meses, só na casa de prisão provisória, o que demonstra o comprometimento da polícia penal e também os investimentos feitos pelo governo na segurança pública do estado. Tudo que vem de fora é vistoriado pelos policiais penais e é comum encontrar drogas escondidas das mais diversas formas. Já foram apreendidos sabonetes com cocaína, tubos de pasta de dente recheados com maconha, mas dessa vez a vassoura chamou a atenção dos agentes. Só esse ano, já foram mais de cinco apreensões. O jovem de 21 anos que estava com a vassoura foi detido e encaminhado para a polícia civil. O jovem de 21 anos que estava com a vassoura foi detido e encaminhado para a polícia civil.